Olá, o meu nome é Wagner, sou farmacêutico e nesse vídeo eu falarei sobre manteigas amazônicas, essas riquezas naturais do Brasil que estão conquistando o mundo e transformando produtos por onde passam. Vamos aprender, nos minutos a seguir, o que são essas manteigas vegetais, de onde elas vêm, suas propriedades e como podemos tirar proveito delas no nosso dia a dia. Antes de iniciarmos, eu preciso informar que esse vídeo ficou extenso e a fim de facilitar a visualização desse conteúdo, ele foi fragmentado em oito partes. Tudo pronto? Então, boa viagem a todos! A floresta amazônica é considerada a maior floresta tropical do mundo, a qual é famosa por sua inigualável biodiversidade e também pela enorme quantidade de rios que atravessam essa tão cobiçada massa verde, com destaque especial, claro, para o gigantesco rio Amazonas. Essa floresta, a nossa floresta amazônica, de acordo com os livros de geografia, cobre boa parte do noroeste do Brasil e se estende até a Colômbia, o Peru e outros países da América do Sul, cujo Brasil acomoda cerca de 60% desse bioma. Sim, gente, mais da metade da floresta amazônica está em território brasileiro. Na o que chamamos de Amazônia brasileira, os cientistas já classificaram cerca de 40 mil espécies vegetais e, dentre elas, há várias oleaginosas que, grosseiramente falando, são plantas caracterizadas pela produção de sementes ricas em lipídios, quer sejam eles líquidos, e aí os famosos óleos fixos, ou sólidos, que são as gorduras e ou manteigas. De acordo com Celestino Pesce, no livro Oleaginosas da Amazônia, nosso país detém, provavelmente, a maior biodiversidade do mundo de plantas que produzem sementes lipídicas. Aliás, pessoal, não há como eu falar de oleaginosas sem citar o nome Celestino, que foi com certeza um dos maiores estudiosos sobre esse tema do Brasil e lançou em 1941 a primeira edição desse clássico aqui, ó, Oleaginosas da Amazônia. É, 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 é... Bem, essas sementes, quando submetidas a um processo de extração, quase sempre aí por prensagem a frio, fornecem para nós um mix de produtos entre óleos, gorduras e manteigas, que, sem dúvida, é uma das maiores riquezas naturais do Brasil. Lembrando, mais uma vez, que a diferença entre óleo fixo e manteiga reside no fato de que os óleos fixos, há exemplos aí do óleo de sementes de uva, do óleo de amêndoas doce e assim por diante, são líquidos em temperatura ambiente, em torno dos 25 graus Celsius. E as gorduras, muitas vezes denominadas de manteigas, são sólidas ou sem sólidas nessas mesmas condições. Atualmente, as manteigas amazônicas de origem vegetal, tendo em vista aí o enorme número de benefícios que elas proporcionam, estão conquistando um espaço cada vez maior nas indústrias, seja no Brasil ou no exterior. Constituídas, basicamente, por ésteres e ácidos graxos, essas manteigas, como veremos adiante, possuem propriedades únicas, cada qual com uma pitada que só os metabólicos da Amazônia podem oferecer. Como exemplo, eu posso citar a manteiga de Bacuri, a qual contém uma benzofenona comprovadamente eficaz no tratamento da leishmaniose tegumentar, uma doença que provoca úlceras na pele e mucosas. A seguir, falarei um pouco sobre seis manteigas amazônicas que, conforme as principais usinas processadoras de sementes do norte, são as mais procuradas pelas indústrias, em razão de suas propriedades e também são as que estão disponíveis para venda nas lojas virtuais da Kinari Sintaroma. O acesso, nesse caso, pode ser feito pelo QR Code, que aparece aqui na tela, em Comprar Manteigas. São elas, Bacuri, Cacau, Cupuaçu, Murumuru, Tucumã e Ucuba. Manteiga de Bacuri O nome Bacuri vem do tupi e significa o que cai logo que amadurece. Sua semente oleosa, quando seca, contém cerca de 72% de uma gordura resinosa, pardo escura, quase preta, que, pela extração por prensagem a frio, transforma-se na manteiga de Bacuri. Quimicamente, essa manteiga é rica em ácidos graxos oleico e palmítico, o que explica, em parte, o seu emprego em cosméticos que prometem fazer uma hidratação profunda da pele. Um estudo de 2014, por exemplo, demonstrou que a manteiga de Bacuri, quando utilizada em concentrações de 2% e 4% em mulheres com mais de 45 anos, é capaz de melhorar a integridade da barreira cutânea em 30%, reduzir a perda de água da pele para o meio externo em 8% e ainda aumentar a hidratação profunda em 15%. Nada mal, não é mesmo? Entretanto, pessoal, na manteiga de Bacuri, o que mais tem impressionado os pesquisadores e a presença de uma benzofenona chamada Garcine eliptona, a qual, comprovadamente, é eficaz no tratamento da leishmaniose tegumentar, uma doença que provoca úlceras, feridas na pele e mucosas. Impressionante. Enzoom, se você deseja um ativo 100% natural para o seu cosmético com uma excelente resposta no quesito hidratação, a manteiga de Bacuri pode ser uma excelente opção. Manteiga de Cacau De acordo com algumas publicações, a primeira indicação do uso terapêutico do cacau data de 1600 antes de Cristo. No Brasil, o cacaueiro é bastante cultivado na Bahia e no Pará, cujas sementes, quando secas, contêm de 35% a 50% de manteiga. A manteiga de cacau, como sabemos, é deliciosamente aromática e também, aí um ingrediente indispensável na fabricação de chocolates. Aliás, gente, aí quem nunca ficou com vontade de dar umas dentadas nessa manteiga, Bem, na sua composição química, há cerca de 26% de ácido graxo palmítico, 33% de ácido graxo estiálico, 32% de ácido graxo oleico e outros ácidos graxos, os quais, no conjunto, fazem da manteiga de cacau uma matéria-prima valiosa para vários setores da indústria. Nas indústrias de cosméticos, por exemplo, ela, em face do seu potencial hidratante e emoliente, é bastante empregada em formulações que visam recuperar a oleosidade dos tecidos, em especial quando agredidos por um ressecamento severo, como os que acontecem por exposições solares ou frio excessivo. Quem mora aqui no sul, como eu, sabe perfeitamente que o frio resseca a pele e isso é como uma porta de entrada para várias doenças dermatológicas. Então, nesses casos, um creminho com manteiga de cacau vai muito bem. Manteiga de cupuaçu Depois do cacau, o cupuaçu é a espécie de maior relevância do gênero teobroma. Nos frutos do cupuaçuzeiro encontram-se as sementes que são oleosas e possuem cerca de 75% de amêndoas. Nessas sementes, nós obtemos, aí por prançagem a frio, a tão apreciada manteiga de cupuaçu, que é um sólido ceroso, branco, a levemente amarelado, com uma equilibrada composição entre ácidos graxos saturados, em torno de 55% e insaturados, aproximadamente 45%. Apesar aí do parentesco, essa manteiga não é tão aromática quanto a de cacau. Porém, ainda comparando a de cacau, é mais macia e suave, o que acaba aí facilitando a sua manipulação. Essa macia, claro, pode ser explicada por sua composição química, a qual é mais abundante em ácido graxoleico, próximo aí de 43%. Isso também acaba deixando-a com baixo ponto de fusão, em torno de 30 graus Celsius. Ou seja, gente, derretê-la aí em banho-maria é bem rápido e fácil. Além disso, a manteiga de cupuaçu é capaz de absorver uma grande quantidade de água. Uma razão, inclusive, que supera até a lanolina, aquela gordura obtida a partir da lã de ovelhas. Ok, você deve estar se perguntando, mas quais benefícios isso pode trazer na prática? Bem, pelo fato dela reter muita água, ela acaba sendo uma matéria-prima preciosa em formulações que tratam de rachaduras e fissuras na pele. como aquelas fissuras que ocorrem nos mamilos durante a amamentação e nos pés. Afinal, gente, nesses casos, como sabemos, a hidratação adequada dos tecidos é fundamental para o restabelecimento da homeostase cutânea. manteiga de murumuru. Bacana esse nome, né? Murumuru. As palmeiras, então, do murumuru, conforme lá o livro do Péssio, crescem em solos de várzea, especialmente nas ilhas e terrenos baixos das margens dos rios. Em todo o estuário, lá do rio Amazonas e fluentes. Os frutos dessas palmeiras, cujos cachos caem, direto, inteiros, no chão, são cobertos por uma polpa amarela, onde, ao centro, estão as amêndoas. Dessas amêndoas, do murumuru, após, claro, um processo de secagem, obtém-se a tão fascinante manteiga de murumuru, que é uma gordura branca, inodora e rica em ácidos graxos saturados de cadeia curta, como láurico e milístico. Seu ponto de fusão é de aproximadamente 33 graus Celsius. Portanto, assim como a manteiga de cupuaçu, que falha pouco, ela também é facilmente derretida em banho-maria. Mas, ok, né? E quanto às aplicações? bem, a manteiga de murumuru, em razão da sua alta carga de ácidos graxos de baixo peso molecular, é frequentemente indicada para formulações capilares. Afinal, de acordo com várias pesquisas, essas gorduras são capazes de envolver as fibras capilares e, com isso, preencher as fissuras dos fios danificados. Como resultado, os cabelos ficam mais resistentes, brilhantes e sedosos. Além disso, gente, ultimamente, vê-se uma popularização do emprego dessa manteiga em procedimentos de alisamento capilar, pois ela é capaz de formar uma película flexível e protetora sobre os fios, facilitando, então, esse processo. Em resumo, se a ideia é cuidar dos cabelos, a manteiga de murumuru, certamente é uma ótima opção. Manteiga de Tucumã As palmeiras de Tucumã são encontradas com certa frequência em terrenos relativamente secos em toda a pacia amazônica. Seus frutos, que, por sinal, são bem bonitos, contém uma polpa amarela laranjada de pouca consistência, com um caroço lenhoso de cor quase preta e uma amêndoa ao centro de massa branca. Dessas amêndoas, extrai-se a manteiga de Tucumã, que é uma gordura branca, levemente amarelada, sólida à temperatura ambiente e com um índice de saponificação de incríveis 240 miligramas de hidróxido de potássio por grama, o que explica em parte a sua utilização pelas comunidades amazonenses para a produção de sabão. Mas, claro, a manteiga de Tucumã vai muito além disso. Rica em ácido graxo láurico e melístico, tal como a de Murumuru, ela é ótima para os cabelos, pois, através de um mecanismo que impede a abertura das cutículas, ela auxilia na restauração dos fios, deixando-os mais bonitos e saudáveis. Tendo em vista a sua alta porcentagem de ácido láurico, essa manteiga pode ser considerada um excelente antisséptico, pois atua diretamente contra a proliferação de alguns vírus, bactérias e fungos. O ácido láurico, quando unido ao glicerol, dá origem à monolaurina, um monoester que, de acordo com vários estudos, é capaz de degradar as membranas lipídicas de vários micro-organismos lipofílicos, entre fungos, bactérias e vírus. Por essa razão, como a manteiga de pikumã também é empregada in natura na culinária, é possível afirmar que ela, em razão do seu potencial antisséptico, é uma verdadeira aliada da nossa saúde e bem-estar. Incrível, não? manteiga de ucuuba A ucubeira, mais uma vez, a gente tem de acordo com o livro do Peste, é uma árvore frequentemente encontrada em lugares pantanosos e ilhas alagadas pelas marés por quase toda a zona fluvial do Amazonas e seus afluentes. Seu nome, ucuuba, vem do tupi ucuiba, significa árvore com graxa. Sua madeira, inclusive, é muito utilizada na fabricação de móveis por conta da rigidez e durabilidade dos produtos feitos a partir dela. Os frutos da ucubeira, também bem bonitos, abrigam as sementes que, quando descascadas, contêm de 58% a 60% de uma gordura, a então manteiga de ucuuba. Quimicamente, a manteiga de ucuuba possui um alto ponto de fusão, variando de 40% a 50ºC e também um alto índice de saponificação, propriedades que fazem dela a manteiga ideal para substituir o cê bovino em diversas aplicações, como, por exemplo, na fabricação de sabonetes finos e alimentos naturais. é rica ainda em ácido graxo mirístico, o qual, além de ser rapidamente absorvido pela pele, forma a trimeristina, um triacilglicerol que, de acordo com algumas pesquisas, traz vários benefícios para a derme e epiderme. por isso, gente, em cosméticos, a manteiga de cuba é muito indicada para formulações que necessitam de uma cicatrização rápida, como a pele quineica, ou então para rachaduras nos pés e nas mãos. E você, gostou desse conteúdo? Está impressionado com todas essas riquezas que a nossa belíssima floresta amazônica oferece? Então, presenteie-nos com um joinha desse vídeo. Isso, com certeza, ajuda-nos e muito a continuar publicando vídeos como esse. Se também você já é um entusiasta dos ativos naturais e gostaria de incrementar o potencial terapêutico de algum produto, seja ele 100% feito por você ou não, te convido para conhecer a incrível linha de manteigas amazônicas da Kinari Sintaroma. Na Kinari, empresa que possui um know-how de mais de 20 anos no mercado nacional e internacional de óleos essenciais, as manteigas são da mais alta qualidade, sempre fresquinhas, metidas por prensagem a frio para adquiri-las bem fácil. Basta acessar a loja virtual pelo QR Code que aparece aqui ou então entrar em contato conosco pelo WhatsApp que aparece aqui embaixo na tela. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.